Gente, olha só, a gente tá falando do MSCAP, viu? Porque aqui em Três Lagoas teve mais um ganhador. E o sortudo, gente, sabe quanto que ele ganhou? 200 mil reais em uma Fiat Toro. Sabe quanto que vale uma Fiat Toro? Quase 200 mil reais. Verdade. Meu sonho de consumo, né? Só que tá difícil, gente. Mas quem sabe? Eu não fui a sortuda, aquela invejinha boa, sabe? Aquela invejinha saudável. Eu estou aqui do lado do sortudo, gente. Do ganhador de 200 mil reais e da Fiat Toro. Bom dia, qual que é o seu nome? Bom dia, Ednilson Lopes. Ednilson Lopes, o senhor é o sortudo. Ganhou 200 mil reais em uma Fiat Toro, senhor Ednilson. Ganhei. Eita! Graças a Deus, essa foi a sorte muito grande. Gente, já recebeu o prêmio ou ainda não? Já tá tudo no jeito. Tudo no jeito pra receber? Que maravilha. Sede Milson, conta pra mim. O senhor é morador de que bairro? Santa Rita. Do bairro Santa Rita? Qual que é a sua profissão, Sede Milson? Pedreiro. O senhor é pedreiro? Trabalha todos os dias? Todos os dias. Seu Ednilson, é a primeira vez que o senhor compra ou não? Não, eu sempre comprei. Sempre comprou. E quando o senhor viu que a cartela do senhor era premiada, Sede Milson, qual é a emoção? Conta pra gente. A emoção é muita, né? A gente... Não, não acreditou. A gente não tá acreditando ainda. Além de ligar no meu celular, eu desliguei umas duas, três vezes. Você falou, é golpe. É, eu ia... Esse número aqui não bate. É golpe. Desliguei. Desliguei de novo. Aí eu peguei e saí de perto da mesa, que o celular tava, que minha esposa tava sentada, né? Eu saí de perto da mesa. Tinha acabado de desligar. Aí ligou de novo, ela pegou e atendeu. Eu fui montar na moto, que tava assim, encostada na rua, no asfalto. Na hora que eu passei a perna na moto pra sair, ela olhou pra mim, Dineu, 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 aqui lá, eu já vi o sorriso. Eu falei, alguma coisa de bom. O senhor não tava acompanhando o sorteio? Não, nós não acompanhou. Era iniciado no domingo, às nove horas. Aí foi na hora que ela pegou e gritou. Não é ganhando, né? Esse cara... Não é ganhou, não é ganhou. Eu falei, ah, ela tava brincando aí. Vem cá, vem cá. Você quer falar com você? Aí eu voltei. Aí mudei tudo. Eu falei, uai, deixa eu ver isso aí. Tá rico. É, aí eu ainda brinquei, né? Falei assim, isso aí não é conversinha fiada, não, porque eu já ando meio. O senhor é cabreiro. Eu falei, ainda não, no telefone. Aí, não, não desliga, não, não desliga, não, porque eu já tinha feito aquilo, desligar duas, três vezes. Se o senhor trabalhando como pedreiro, quando que o senhor conseguiria juntar 200 mil reais? Ah, eu falar a verdade pra você, nunca. Nunca, né? Nunca. O senhor ganhava média de quanto por dia, assim, como pedreiro? Ah, o pedreiro hoje que tá ganhando até bem é 130 por dia. 130, tem que trabalhar o dia inteiro pra ganhar isso. É, pra ganhar esse dinheirinho. Você sempre trabalhou como pedreiro? Eu trabalhei muito fazenda, aí eu desisti de fazenda, trabalhei uns 20 anos. Aí, vim pra cidade, aí eu não, na cidade não sabia fazer nada, né? Aí, eu tinha comprado uma casa, trabalhando na fazenda, com direitinho, que a gente trabalhou muitos anos, né? Quando saí numa fazenda grande, trabalhei. Aí, comprei essa casa, aí foi quando eu vim pra cá. Aí, eu vim pra cidade e falei pra mulher, falei, ó, se nós sobreviver lá, nós fica, se não, nós guarda a fazenda, que é a profissão minha fazenda, né? Uhum. Aí, vim, é, mas cheguei e comecei a trabalhar com os parentes, até da mulher que mexia com essas partes. Devagarzinho, devagarzinho, aprendi a trabalhar de pedreiro. E, graças a Deus, é a minha profissão que eu tô lutando nela, né? E aí... Agora, agora vem uma sorte dessa. O senhor esperava que um dia o senhor fosse ganhar um prêmio desse, assim que fosse ser sorteado? Eu esperava, sim. O senhor acreditava que um dia fosse mudar de vida? Toda vida. E o senhor já sabe... Eu sempre joguei e eu tinha essa esperança, falei, uma hora chega, uma hora chega. Ainda mais agora que eu já tô, já tô bem cansado, sabe? Eu tenho problema sério de coluna, até brinquei no dia que eu tava falando, né? Falei, aí, minha coluna já é toda, é toda danada mesmo, problema sério. Não tem conserto, não, viu? E trabalhar de pedreiro não é fácil, né? É um serviço pesado, né? É, muito. É um serviço cansativo. Ah, mas o senhor merece, viu, o senhor Admilson? O senhor merece. Eu agradeço muito a Deus e falo mesmo. Já sabe o que o senhor vai fazer com esse dinheiro, já? Já sabe como o senhor vai aplicar, o que o senhor pretende fazer? Eu, bem certinho, assim, pra te falar, não tenho não, né? Mas eu pretendo, sim, eu tenho aquela casinha lá, eu pretendo ou comprar terreno, eu mesmo constroio, né? Que eu sou pedreiro. E é mais ou menos por aí. Tem uma fonte de renda já. É, pra poder fazer alguma coisinha, pra alugar, eu acho que é a melhor coisa. É, isso aí, um bom investimento, com certeza. E a Toro, já, e aí? Vai dar uns rolê, vai ficar, vai vender? Opa! Vai ficar com ela? É, mas tem que dar umas ordens primeiro, né? Vou sentar a coluna na tua. É, ué. Olha, Antônio Luiz. Eita, ué, que maravilha, que gostoso, né? É tão bom quando a gente vê, assim, quando a pessoa que ganha, que precisa realmente, né? Porque tem muita gente que ganha, às vezes já tem de tudo, não precisa. Então. Mas vendo o seu histórico, o seu de mil, você é tão bom, viu? A gente fica tão feliz. Eu agradeço muito, hein? O senhor tem filhos? Tem. Tem quantos filhos? Olha, eu tenho quatro filhos. A minha caçulinha tem oito anos. Oito anos. Vai poder ajudar a família aí, né, seu de mil. E eu com a motinha que eu tava, né? Que nem eu comprei uma moto, tô pagando a prestação. Olha só. Comprei ela em dez prestações. Eita. E eu luto pra pagar. Eu pago oitocentos e cinquenta por mês. Nossa, seu de mil. Agora, poucos dias, minha mulher, problema de fisico, tem que operar. Não tem jeito, é sete mil reais. Sete mil. Eu tô pagando a moto. Eu paguei seis. Esses dias, eu ia vender a moto. Eu paguei dez mil nela. Eu paguei seis pra estação, de oitocentos e cinquenta. Eu ia vender a moto, nem que fosse por cinco mil, quatro mil, três mil, pra me juntar o dinheiro pra operar ela. Porque é difícil, hein? Não conseguiu pelo SUS, Edmilson? Não consegue. Aquilo lá é agenda lá e você vê que a coisa é difícil, hein? Ah, mas tem que conseguir. Aquilo lá, você vai conseguir. Mas eles vão operar daqui um ano, dois anos. Tem caro sim, sabe? É, mas tem essa OperMS aí. É até bom o pessoal verificar, né? Porque ganhou dinheiro. Tem que pegar o dinheiro do senhor Edmilson pra saúde, não. Tem que aplicar. E é o SUS que tem que atender a esposa do senhor Edmilson. Tem a caravana da saúde aí, viu? Já fica até o recadinho aí pra Secretaria de Saúde e atrás da esposa do senhor Edmilson pra ela operar da vesícula, viu, gente? Não é porque ele ganhou os duzentos mil que tem que pagar a cirurgia de graça, não. Mas ele está aqui do lado do Guilherme Costa, gente, que é o vendedor soltudo. Agora eu vou comprar com ele, Totó. Eu também. Vou trocar de vendedor, não quero mais. Eu tava comprando a banca, não vou. Vou comprar com ele agora. Vai que dá sorte, né? Porque tem que ser... Por isso que não ganha, né, Antônio Luiz? Pois é. É por isso que não ganha, né? É por isso que não ganha. Faz brincadeira à parte, Guilherme Costa. Como que foi? A primeira vez que você... Não, não, eu sou gerente comercial. Você é gerente comercial. Ah, desculpa. Gerente comercial, o Guilherme... O ponto de venda é a Laisla. É com a Laisla. Então, a Lais Variedade. Lais Variedade. Lais Variedade. Vamos comprar lá, viu, Antônio Luiz? Então ele é o gerente comercial, Guilherme Costa. Então fala pra gente um pouquinho a respeito do MSCAP, né? Você vê esse cidadão aqui de Três Lagoas, né? Pedreiro, gente. Que bom, ganhou 200 mil reais. E não é a primeira pessoa de Três Lagoas que é contemplada, né? De tempo pra cá, já tá saindo bastante prêmios. Aham. Prêmio principal, só no último mês, se não me engano, teve a divisão da casa, né? Que foi 380 mil. E agora, o senhor Ednilson, que foi o contemplado. É, a gente constantemente tem acompanhado aí, o sorteio são 5 já, 5 pessoas aqui de Três Lagoas, 5 Três Lagoenses, gente, já foram contemplados com o MSCAP, tá? É que acontece o sorteio todo domingo, inclusive tem transmissão aqui pela TVC, tá? A partir das 9 horas da manhã. E é muito bacana isso, porque não é caro. E é um, tipo, tem vezes que custa 10, 20 reais, depende da premiação, né? E além disso, a gente tá ajudando no Hospital de Amor, né? O Hospital de Câncer, que é o de Campo Grande. Isso daí é a filantropia, né? Que a gente... É... E além disso, tá ajudando pessoas que nem o Ednilson. É bom, né? Que precisa, e vai lá, compra. Às vezes é um dinheirinho que não podia estar gastando, mas é um pequeno investimento que traz um retorno bom pra eles. Esse é o mais gostoso de tudo, né, Guilherme? A gente vê pessoas que realmente precisa ganhando, né? E aqui em Três Lagoas tem bastante pontos, comerciais, pessoas que vendem? Sim, tem bastante pontos. Tem a nossa loja também, que fica, né, o Mano Soares 168, que é a distribuidora Bianca. Então, quem quiser um ponto de venda, quem quer comprar, também pode ir lá na loja, que vai ser bem atendido. Quem quiser vender também, ele pode ser um vendedor? Pode, vai lá na loja ou liga pra Bianca. E depois... A gente vai estar até no programa na TV, né? Aham. TVC. No TVC As Onze. Como que funciona, né? É o Mano Soares 168. Isso, é perto ali da antiga Caixa Econômica Federal, quase cruzamento com a Rua Paranaíba, viu, gente? O local de fácil acesso ali é o ponto de venda do MSCAP. Então, se você quer ser um vendedor, quer comprar a sua cartela, você pode ir direto lá. Claro que tem os revendedores também, em vários locais da cidade. Isso é bacana porque é uma maneira das pessoas ganharem um dinheirinho também extra vendendo, né? É, porque o senhor João, né? O senhor João, que vendeu pra ele, que é da Laís Variedades, ele, além de ganhar a bonificação, que é 500 reais, ele ganha a comissão, né? E a gente sabe porque aqui em Mato Grosso do Sul é um estado menor, se comparado a outros estados. A gente sabe que tem outros prêmios assim, por exemplo, estados de São Paulo. O nosso grupo, ele tem em 11 regiões do estado de São Paulo, além de lá, aqui em... Em Três Lagos, Mato Grosso do Sul. No caso, Campo Grande, que é a sede. Isso. E Três Lagos. E é bacana que as pessoas têm chances, né? De ganhar pelo estado ser menor, né? Regional. Isso é muito bom. E pro próximo sorteio, então, vai ser o quê? Um Jeep Renegade, uma moto, 7 mil, 10 mil reais. E o giro da sorte, que são 20 giros. E custa quanto essa cartela? 10 reais. 10 reais, é. Um pequeno investimento. Que compensa, né? Que nem o Seu Ednilson fez, pra ganhar um prêmio grande. Olha, pode trazer mais gente igual o Seu Ednilson, assim, que eu quero ter mais contato com gente assim, viu, Seu Ednilson? A sorte, né? É, vamos lá, que vamos relar aqui na mão, vai que dá certo, viu, Seu Ednilson? Eu tô querendo... Eu só nasço pra todos. Eu tô querendo... Nasço pra todos. Eu tô precisando dessa sorte. Não pode perder, então eu não vou perder, gente. Vou continuar, viu? Ó, pode me arrumar a vendedora que o senhor comprou, que eu quero comprar com ela também, que eu preciso mudar de vida. Brincadeira essa parte, gente. Mas é o momento da gente descontrair, é muito bacana. E fico muito feliz de receber Seu Ednilson aqui, o Guilherme. Pessoas, assim, que precisam, né, que acreditaram. Olha, é muito bacana ver que o senhor vai conseguir dar uma guinada na tua vida. Boa sorte pro senhor, parabéns, viu? Eu agradeço, obrigado. Guilherme, obrigado pela sua presença, tá bom?